E aí meu povo, beleza? Então galera, mais uma vez aqui no canal, para quem não me conhece, sou Nuno Barros e esse é o canal de Malicoia e eu estou no ish, estou no ish, estou procurando uma mochila, mas que não seja algo tão grande e nem tão pequeno, eu estava pensando naquelas pochete, mas pochete a galera fala tanto, está passado, e aí eu coloquei aqui mini mochila e eu estou dando uma pesquisada galera, na verdade eu vi uma que eu achei muito massa, deixa eu ver se eu acho ela aqui, deixa eu ver se abre, tem alguns colegas meus que já compraram com esse aplicativo, com esse site e disseram que com 20 dias, com 30 dias chegou, então vamos dar uma sacada aqui, deixa eu ver se eu acho a mini mochila que eu vi, é parecida com essa aqui, marronzinha, mas essa aqui é feminina, vamos ver aqui, deixa eu ver, mini mochila, eu não sei se ela é couro realmente ou se ela é um sintético, eu tinha passado aqui, pronto, olha ela aqui, essa daqui, deixa eu ver se tem outra, eu acho que não, acho que é aquela ali mesmo, deixa eu ver, é aquela ali mesmo, cadê, 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 aqui, essa daqui galera, deixa eu tirar só a minha cara daqui da frente, olha que legal que eu achei, achei interessante ela, tem quatro cores, outros, Walter pro, lá lá, de viagem né , ela tem aqui, deixa eu abrir aqui, está mostrando que ela tem um furinho aqui, para o fone de ouvido, né, deixa eu ver, tem quatro cores, cinza, um escuro cinza claro e preto, olha, Só que essa daqui não parece ser igual Cadê? Volta? Não volta Essa aqui aparenta ser couro Mas eu acho que não é couro Deve ser couro ou um couro sintético 31 centímetros Por 19 Vamos ver o outro modelo Cadê minha foto? Esse é o que eu tava de olho Eu achei legalzinha Deve ser bem pequenininha A preta também é legal Só que eu não gostei muito Olha aí o que cabe dentro dela É uma carteira, é um celular E aí eu vou fazer o teste com ela Pra ver Quanto tempo chega, né? Hoje é 30 de janeiro De 2020 É Essa preta é legal 30 de janeiro de 2020 Eu vou fazer o pedido E aí vamos ver no que dá, né? Quanto tempo vai levar pra chegar Olha aqui galera Tem alguns comentários aqui, ó Uriel Entrega dentro do prazo E produto em boa qualidade Henrique Só a costura que não é das melhores Mas aí eu não vou colocar peso Só carteira Alguns detalhes Exatamente como descrito no anúncio O valor dela 36 reais De 209 para 36 Não é? Deixa eu ver aqui Tá 36 reais Mas aí Vamos ver quanto é que vai sair com o frete, né? Black Dark Dark brown Dark brown Later Marrom Escuro Certo Vamos ver quanto é que vai sair com o frete Hum Aqui Ela é de 209 por 36 Vai sair por 66 reais Vamos ver, né? Galera Depois que eu abri aqui Achei um monte de anúncio 42 43 Ah, essa aqui também é legal, galera Só que eu achei caro Mas essa aqui é bacana Ó Cadê? Tem mais foto? Aí vai, Danato Passa Olha Ela é um pouquinho maior do que a outra Achei bacana essa Ó Nível tem essa azul 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 com detalhezinho cinza, né? Essa verdinha é bonitinha também Olha Essa aqui tá top Essa aqui eu gostei É, galera Eu vi alguns outros modelos Eu vou ver se eu acho dessa aqui De 84 reais Deixa eu ver o nome dela Se eu vejo mais barato Achei muito massa essa E aí Se eu achar mais barato Eu vou fazer o pedido Beleza? Hoje é 30 de janeiro E vamos ver no que vai dar Show Ah, galera Vê só É só pra não esquecer O valor dela Era de 365 E tá por 84 reais Vamos ver quanto é que vai sair Com o frete Dark blue Não Eu vou ver se eu acho ela Mais em conta Porque também não tem essa cor Que eu quero Marrom E aí Eu volto a falar com vocês Ok? Show de bola E aí, meu povo Então, galera Não sei se vocês lembram Que eu tava à procura De uma mochila Uma mini mochila De couro E tal Então, galera Ela chegou Dois meses depois Também por conta Desse coronavírus E tal E os correios parou E tudo Mas ela chegou hoje E a gente vai fazer A gente vai abrir ali O pacote Pra vocês verem Como é que foi Eu Se eu não me engano O preço dela tava 80 E alguma coisa E paguei Com tudo Com frete 120 reais Assim Eu achei legal Eu achei bom Já vi venderem dela Por aqui Mais caro Né? Se você encontrou Mais barato Dá um like aqui Comenta aqui embaixo Beleza? Comenta aqui Quanto foi Manda uma foto No meu insta É Arroba Nuno Barros 427 Manda uma foto Na sua mochila Se você tem uma dessa Ou se tem parecida Manda quanto foi Manda foto Pra gente dar uma pesquisada Melhor E a gente vê Como é que ficou Beleza? Então E agora Eu vou mostrar pra vocês A mochila Ok? Acompanha a gente aqui Então galera Tá aqui o pacote É Direto da China Aqui ó Brasil Delivery Dá pra ver daí? Dá né? Ó Super cheiro de cola Danada Olha aí galera A embalagem Não veio tão embalada não Mas Mas Vem aqui Um paninho Uma bolsinha E o cheiro de cola Nossa Olha aí Igual ao pedido Né? Vamos ver os bolsos Estão funcionando Ó Cheiro de plástico Tá grande Ó Bolsinho legal Gente Não parece ser couro Parece ser um sintético Tá vendo? Gostei dos detalhes Do zíper Ó Ó Vamos abrir aqui Cadê? Pra abrir esse de cima Tem que ser aqui Ó Ó Bastante compartimento Ó Tá vendo? Massa Gostei Gostei Tem um bolsinho aqui dentro Ó galera Ó Legal A gente vê que não é Essas coisas Todas Não é aquela Mochila Mas Pô Dá pra quebrar o galho Pro que eu quero Tá ótimo É uma carteira É um Documento Alguma coisinha Tem aqui o detalhezinho Do fone de ouvido Você bota o celular aqui dentro Fone de ouvido Sai aqui Ó Legal né? Aqui tem a correia Vamos ver essa correia aqui Deixa eu ver Aqui Pronto Essa correia Ela pega aqui Cadê? Tem a regulagem O detalhe é bem Reforçado Bem legal Gostei Você bota do lado Que você achar melhor Ó Só regular aqui A altura Olha aí galera Mochilinha legal Gostei Velho Gostei Correiazinha Tal Reforçado aqui Confortável E aí Gostou? Então se gostou Dá um like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha Esse vídeo aqui Beleza? E aí eu indico Velho Durou dois meses Também com Com esse problema Do vírus Aí no mundo Mas Acredito que se não fosse Isso tinha chegado Bem mais rápido Mas é isso aí galera Comprei e chegou Da China Ok? Então eu indico a vocês Beleza? Show de bola É nóis Valeu Olha aí galera Uma correia dela aqui Tá vendo?